Na última década, o Brasil registrou um aumento de 20% na incidência de câncer. E a estimativa é de que até 2030, 25 milhões de novos casos sejam diagnosticados. Os dados são do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e que prevê também um aumento de 10% na mortalidade prematura por câncer de intestino, na faixa etária de 30 a 69 anos. O câncer de intestino, também conhecido como coloretal, é um dos que mais crescem no país, ocupando a terceira posição entre os tipos mais frequentes. Mas por que esse tipo de câncer tem crescido tanto? Quais são os exames corretos para diagnosticar essa doença? A gente tem como prevenir? Bom, para tirar essas dúvidas, eu vou receber aqui no Alerja e Saúde de hoje, a cirurgiã e coloproctologista, doutora Maruska Dib. Doutora, é um prazer recebê-la, mas é um tema sério, que poucas pessoas falam, né? Existe muito tabu ainda, e para quem ainda não ouviu falar, porque é difícil hoje em dia, depois do caso da cantora Preta Gil, que esse câncer entrou assim na imprensa e todo mundo começou a ficar muito preocupado. Mas eu vou dar uns dados aqui, para que o pessoal de casa se situe um pouquinho. Com certeza. Em maio, agora de 2024, teve o maior encontro internacional de médicos e pesquisadores da área de gastroenterologia lá nos Estados Unidos. E eles apresentaram alguns dados sobre os últimos 20 anos. Eu fiquei assustada. É assustada. Aterrorizada. Ó, as taxas de câncer coloretal, crescimento entre crianças de 10 a 14 anos, foi de 500%. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, 333%. Adultos jovens de 20 a 24 anos, 185%. Coloretal na faixa de 30 a 34 anos, aumento de 71%. E os adultos de 35 a 39%, o aumento foi de 58%. Isso mesmo. O que está acontecendo para a gente começar a descobrir o câncer tão prematuramente nesses jovens? Por quê? A gente já sabia que a sociedade iria envelhecer e a gente teria mais casos de câncer, porque teríamos mais idosos. Justamente. Só que agora a gente tem descoberto essa doença cada vez mais em jovens. Por que isso acontece? Primeiramente, agradeço o convite, a Potira e a TV Alerje. Esse é um assunto que tem intrigado bastante nós, médicos, cirurgiões e cientistas da área, porque esse aumento, ele realmente tem sido, ao meu ver, absurdo. O que estava acontecendo? A gente não sabia nada a respeito? Ou agora nós estamos falando muito a respeito? Então, assim, com relação aos dados que informam a respeito de crianças e jovens, esse é uma questão muito peculiar. Está muito relacionada às poliposes juvenis, né? Então, assim, não deve ser colocado na mesma caixa, por exemplo, das pessoas que têm um câncer coloretal, câncer de intestino, com uma idade um pouquinho maior, a partir dos 30 anos em diante. São situações diferentes. São situações extremamente diferentes, né? Está realmente muito relacionada a uma questão genética. e o fato de a gente não ter muito essa abertura para falar quando que acontece, como que acontece, e os números em relação aos adultos serem muito abaixo ainda. Então, realmente, a gente precisa falar só dessa situação. Com relação dos 30 para cima, a gente já tem a questão genética, mas a gente também já tem a questão adquirida, que é a nossa maior preocupação. Em torno de 80% dos pacientes que vêm a ter um câncer de intestino, um coloretal, é uma questão adquirida e não genética. São os nossos hábitos? São os nossos hábitos que são péssimos, né? E dentro dele está o uso de alimentos ultraprocessados, né? Muita fritura, nuggets, hambúrguer, esse tipo de alimento ultraprocessado, como é embutidos, salsicha, salame, calabresa, presuntos, né? O sedentarismo, o que faz com que esse intestino trabalhe cada vez menos, junto a uma alimentação pobre em fibras e, além do mais, a falta de água, né? Não adianta a gente comer bem, não adianta nós comermos fibra, fazermos exercícios e não ter a água. Agora, a senhora falou do exercício, claro, o exercício faz bem para todo o corpo, mas a senhora falou desse trânsito intestinal. Justamente. Quanto mais aquele alimento permanece dentro do intestino, é mais prejudicial para a saúde? Mais prejudicial, com certeza. No que a gente está se alimentando de coisa ruim, bebe pouca água e tem um sedentarismo associado, uma preguiça intestinal, nosso intestino basicamente é feito por músculos, certo? Ele funciona de uma maneira contínua para levar todas aquelas fezes, né? Que é aquele alimento que não serve para o nosso corpo ir embora. Se a gente come e porcaria, está o dia inteiro sentado, aquele intestino vai funcionar quando ele quer. Se a gente tem pouca água ainda, aí a gente está formando cimento, literalmente. Então, vamos ter cada vez mais dificuldade de botar essas fezes para fora. Quanto mais tempo tivermos de fezes dentro desse intestino, mais esse intestino continua reabsorvendo o que não presta para o nosso corpo. Essas toxinas cada vez mais entram em nosso corpo. A gente continua reabsorvendo água de cocô. Agora, uma dúvida que todo mundo tem. Eu preciso ir ao banheiro todos os dias? Não. Você não precisa ir ao banheiro todos os dias. Se você consegue, parabéns. Mas nós consideramos normal aquela pessoa que consegue fazer pelo menos uma vez a cada três dias. Uma vez de banheiro, sentou ali, fez aquele cocô, sentiu que saiu tudo direitinho, não ficou com aquela sensação de que tem coisa ali ainda para sair. Fez dessa forma completa, pelo menos uma vez a cada três dias, é considerado normal. Passou de três dias que a gente considera constipado. A gente está falando de um tema que ainda tem muito tabu, né? Sim. As pessoas devem chegar ao seu consultório com muito medo, muita vergonha. E com certeza devem chegar lá já em último caso. Esses números são impressionantes, mas pode existir um subdiagnóstico ainda? Com certeza. O que acontece, o que leva o paciente a procurar um coloproctologista, né? O sangramento. Essa é a principal forma de fazer com que uma pessoa procure um médico coloproctologista. Enquanto ele não está sangrando, enquanto ele não sente dor, enquanto está tudo bonitinho, ele jamais vai pensar nessa hipótese de eu preciso ir a um coloproctologista. E na verdade está errado, né? A gente sabe que o câncer de intestino, quando ele começa a dar sintomas, como sangramento, dificuldade de ir ao banheiro, né? Significa que ele já está em estágio avançado. Ou seja, a partir do momento que ele começa a aparecer no intestino, é uma coisa muito pouca. E o intestino, por ser um órgão oco, ele ainda tem todo aquele espaço para aquele tumor crescer. Então, ele é silencioso. Mas tem algum sintoma inicial para a pessoa procurar um médico? Não tem sintoma inicial. Por exemplo, uma coisa que quase ninguém faz. É observar suas fezes. Isso é importante? Isso é muito importante, né? Não significa que a gente de cara já vai olhar e falar, Ah, meu Deus, estou com câncer. Não é isso, né? Mas o fato da gente olhar as fezes, ela nos mostra coloração, né? Se tiver uma coloração alterada, uma cor para o enegrecido. Pode ter sangue quando ele está mais escuro. Sim, com certeza. Quando ele está bem mais escuro, como se fosse um asfalto, cor de asfalto, a gente já começa a imaginar um sangramento do trato digestivo alto, inclusive, né? O sangramento vivo ali nas fezes já faz a gente pensar ou no trato digestivo baixo ou canal anal e anos, né? Onde nós temos as hemorroidas, né? Que fazem parte do corpo de cada um de nós. Porque nem sempre um sangramento quer dizer que a pessoa tem a câncer, né? Justamente. Na verdade, a maioria dos sangramentos não significa câncer. Significa algum problema ali no seu canal anal, né? Uma doença hemorroidária, uma fissura, né? Umas fezes que saíram ali mais ressecadas que veio a machucar o canal anal. Então, no geral, que é o sangramento que traz o paciente para a gente, né? Se ele não tiver nada disso, ele não procura o médico. E esse é o errado. Como procurar o médico, né? Agora, as pessoas costumam fazer colonoscopia já com 45 anos. Muitos médicos têm indicado. Mas e o pessoal mais jovem? O que fazer? Então, o que acontece? Ainda não temos como divulgar, né? Para a população em geral, olha, vamos todo mundo fazer colonoscopia independente da idade. Isso não é uma coisa plausível, muito menos num sistema como o SUS, né? Onde a gente não consegue abarcar toda essa população. Então, nós começamos a fazer por etapas. Quem precisa procurar o proctologista? Qualquer pessoa que venha ter algum desconforto abdominal, na barriga, diarreia, muita dificuldade para fazer cocô, sangramento nas fezes, alteração da consistência das fezes, independente da idade. Se você nunca teve nada disso, mas já tem 40 anos ou mais, você precisa de um proctologista. Nós vamos te examinar e vamos indicar colonoscopia e outros exames que possam vir a ser necessários para a gente identificar alguma coisa. Se eu já tenho casos na família, tive um avô, um tio, alguém com doença no intestino. Principalmente se tem alguém na família, né? Com alguma alteração ou alguma doença relacionada ao trato digestivo. Você precisa, mesmo que não sinta nada, procure um proctologista independente da idade. E aí, a partir daí, da nossa conversa, a gente vai te informar quais são os melhores exames, qual é a melhor idade para você começar a fazer a colonoscopia, né? Porque não é para a população em geral. Agora, a pessoa vai, faz uma colonoscopia, encontra um pólipo. Já entra em pânico nesse momento? Jamais. O importante é a gente encontrar, tá? Fez a colonoscopia. Tenho 40, 45 anos, resolvi fazer minha primeira colonoscopia. Foi encontrado um pólipo. Quando vai ser a minha próxima colonoscopia? Vai depender do resultado da biópsia desse pólipo. Ele sempre é retirado durante a colonoscopia? Sempre retirado. E é por isso que a colonoscopia é muito importante. A colonoscopia, apesar de ser um exame muito invasivo, né? Que requer alguns cuidados, anestesista, ser feito dentro de clínicas apropriadas. É a nossa melhor ferramenta. Porque além dela prevenir, né? Dela observar ali aquele intestino como um todo, se ela identifica algo de estranho, nós já conseguimos, na maioria das vezes, tirar aquilo, mandar para a patologia. E na maioria das vezes, no que a gente tira, a gente já trata aquele possível pólipo que lá no futuro, daqui a uns 5, 10 anos, iria virar um câncer. Né? Então, a colonoscopia ainda é a nossa melhor ferramenta. Agora, as pessoas têm dúvida também. Exame de sangue. Existe algum que eu possa fazer que vai mostrar que é alguma taxa, está diferente? Nós temos o CEA, né? O CEA é um exame de sangue que a gente pede, mas ele não é um exame de sangue para diagnóstico. Ele é um exame para quem já tem o problema, para quem já está tratando o problema e a gente utiliza como uma forma de acompanhamento. Então, ah, eu vou fazer o exame de sangue tal e não vou mais precisar fazer colono, nem no próprio. Não, gente, ele não vai ajudar dessa forma, tá? O CEA é um acompanhamento para quem já tem o câncer, para quem já teve esse câncer. Então, tem que ser a colonoscopia mesmo. É a colonoscopia mesmo. É o exame ouro ali para descobrir. É, padrão ouro é a colonoscopia. Aí tá. Achou um pólipo, ele tem a possibilidade de, no futuro, se transformar num câncer? Mâncer, de quanto em quanto tempo essa pessoa tem que passar a fazer a colonoscopia para vigiar se aquilo ele voltou? Isso. O tempo varia muito de acordo com o que der no resultado da biópsia, né? Esse pólipo, ele é retirado, é encaminhado para um patologista, o patologista nos dá a informação. Olha, é um pólipo que pode vir a ser um câncer agressivo ou não? Ah, não, é um pólipo normal, não tem chance de ser agressivo. Então, a gente vai avaliar a próxima colonoscopia de acordo com o resultado do patologista. Se for um pólipo, olha, tem muita chance de virar um câncer agressivo no futuro, a gente vai programar para um ou dois anos seguintes. E é seguro esse período, é seguro a pessoa, pode ficar tranquila. Com certeza, porque esse pólipo, ele leva em torno de 5 a 10 anos para virar uma coisa grande, de difícil controle. Então, quando eu já tenho alguns tipos de sintomas, né? Porque as pessoas, você acabou de falar, as pessoas só descobrem o câncer quando já estão com algum sintoma mais grave. Isso. Tenho um desconforto abdominal, muito sangramento, sinto dores, meu câncer já está avançado. Aí a chance de cura é muito menor, né? Justamente. Eu costumo dizer para os meus pacientes, eu sei que pode até parecer muito cruel isso que eu vou falar, mas eu acredito muito que o câncer de intestino, se nós tivermos informação diária sobre esse câncer, né? Falarmos sempre como funciona, procurarmos o proctologista, hoje em dia só morre de câncer de intestino quem quer. É cruel falar isso. É curável. Porque ele é curável. Na verdade, ele, inclusive, antes de aparecer, nós já temos como pegar, laçar aquele pré-câncer. E é por isso que é tão importante procurar o especialista. Mas existe um tabu muito grande, né? Se a gente for perguntar para a população em geral, quem já foi a um proctologista, a um coloproctologista, quem já fez algum exame, as pessoas não conversam sobre esse tema. Não conversam. E as pessoas têm dificuldade também de olhar as próprias fezes, não falam sobre isso. Só com informação que a gente vai começar a mudar esses nomes. Só com informação, é. Doutora Marusca vindo aqui na Putira, conversar, é televisão, é rádio, é informar mesmo essa população. E a gente percebe que as reportagens têm mostrado mais esses números. E fazendo a pesquisa para o programa, eu fiquei bem assustada com a previsão do futuro. Porque existe uns números que o Brasil deveria alcançar, uma certa taxa de redução do câncer, que a ONU prevê para todos os países. Justamente. Você vê, o Brasil não vai alcançar essa taxa, que seria uma taxa aceitável, em relação ao câncer de mama, de útero, de próstata, mas ele vai crescer mais lentamente. E aí, quando a gente fala do câncer coloretal, esses números são os que mais vão disparar nos próximos quatro anos. E o que a gente pode fazer hoje para evitar que essa má notícia seja dada daqui a quatro anos? Informação. Eu ainda acredito no poder da informação. Quanto mais nós falarmos. Quem é o protologista, né? Quem é o cirurgião do aparelho digestivo? Ou médico. Vá no médico. Sentiu qualquer coisa? Uma alteração na barriga? Um sangramento nas fezes? Uma dor para fazer cocô? Gente, procura o médico. A partir desse médico, mesmo que ele não seja especialista, ele vai te orientar para onde será o seu melhor caminho. Nós ainda estamos vendo realmente um crescimento nesse número de câncer de intestino, porque agora que nós começamos a falar disso abertamente, ninguém quer falar de anos. Todo mundo tem vergonha de falar que foi num médico de anos, porque sempre tem aquela brincadeira, né? Ah, vai fazer o quê? O médico vai me tocar, enfim. As pessoas têm vergonha, né? Então, enquanto nós tivermos vergonha de falar sobre isso, esse é um câncer que ainda vai crescer muito. Agora, o que a gente percebe também é que a gente vem matando toda a flora do nosso intestino, né? Não só com a alimentação, essa geração um pouco abaixo da gente. Tomou muito antibiótico, né? Qualquer dor de garganta, qualquer sinusite, você toma antibiótico. Antigamente, a gente tomava antibiótico uma vez a cada 10 anos, né? De profilaxia, inclusive, né? E hoje em dia, a cada mês, a cada dois meses, esses jovens tomam antibiótico. De que forma isso mata não só as bactérias que estão ali causando a doença, mas as boas bactérias do nosso intestino? Primeiramente, a gente precisa dar esse reforço, né? Para a população. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E dependendo da situação, ele é cérebro junto de intestino. O nosso intestino, ele é responsável pela nossa imunidade, né? Ele é um dos maiores produtores de células da imunidade. De imunidade, de proteção. Ele é responsável pela produção de alguns neurotransmissores, como serotonina, dopamina, que são os hormônios do bem-estar, né? Então, assim, esse nosso intestino não é só um saco de cocô. Ele não é só um saco para armazenar cocô. Ele também é um grande produtor de células, de imunidade, né? Então, nós precisamos... É a falta de informação, né? A gente nunca conversou sobre isso, né? Justamente. Hoje em dia, a gente vê na internet muitos vídeos de médicos falando você quer curar a sua alergia, quer curar a sua depressão, quer curar... Cuida do seu intestino, é isso? Cuida do seu intestino, justamente. Então, o que acontece? No que a gente vem maltratando ao longo da nossa vida o nosso intestino, como que a gente maltrata o intestino? Não se alimentando direito, esses alimentos ultraprocessados, né? Embutidos, pouca água e, além de tudo, uso indiscriminado de antibiótico. Para tudo a gente quer usar antibiótico. Qualquer garganta inflamada, vamos usar um antibiótico. Esses antibióticos, eles vão matar a nossa flora intestinal. Então, o que acontece? O nosso intestino passa uma vida toda sem uma reposição. Então, quem que aqui já parou para pensar, poxa, está na hora de eu dar uma vitamina para esse meu intestino, né? Que nada mais é do que a gente acrescentar prebióticos, probióticos... Aí tem diferença, né? Pro e pre. Explica a diferença para a gente. Os prebióticos, eles são substâncias que vão alimentar, digamos assim, as nossas bactérias intestinais. Eu estou falando de uma maneira leiga aqui, tá? Os probióticos é quando a gente já pega aquelas bactérias e coloca elas já prontinhas no nosso intestino. Toma uma carga extra de bactéria para povoar o intestino. Mais ou menos isso, justamente. Os prebióticos a gente consegue encontrar principalmente nas fibras. Por isso que a gente martela tanto esse assunto. Comam fibras, comam fibras, alimentos com bastante fibra. Alimentos fermentados são bons? Depende do alimento fermentado. Alimentos com muita fermentação química, ele geralmente tem a tendência a destruir essa nossa flora bacteriana. O que seria um bom alimento fermentado? Um bom alimento fermentado? Eu te diria sementes. Um grão de bico, ele tem a tendência, por exemplo, a fermentar. Tem pacientes que não toleram muito bem comer grão de bico, não toleram tanto as lentilhas. Enfim, alimentos que fermentam bastante no intestino. E essas bebidas que a gente às vezes encontra, dá muito para as crianças. Lactobacilos vivos, quando o médico fala, tem que dar probiótico para a criança. Isso. Aí toma aquela bebidinha cheia de açúcar. É saudável? Olha, eu não gosto muito. Não significa que seja ruim de um todo para a criança, porque ali a gente está encontrando lactobacilos vivos realmente. Mas além de ser um único tipo de bactéria, a quantidade de açúcar encontrado ali acaba deixando aquele fermentado não tão apropriado. O excesso de açúcar também é ruim para o intestino? Totalmente. Alimentos ricos em açúcar ajudam a matar essa nossa flora intestinal. Ou seja, a gente alimenta matando a flora intestinal. Com certeza. A gente tem o hábito de encher o estômago e não de não nutrir de verdade. A gente quer estar com o estômago cheio. Mas a gente, se for parar para pensar nos alimentos que comemos ali, às vezes 10% realmente vai te fazer muito bem. Eu vou continuar falando com você sobre esse assunto no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo e a gente vai trazer também perguntas que as pessoas têm dúvidas para os médicos coloproctologistas. A gente volta já já. Um minuto só. De volta com o Alerja e Saúde de hoje, falando sobre câncer do intestino. É uma palavra que assusta, né? A gente já falou alguns números aqui que são realmente aterrorizadores. Justamente. Porque a gente não procura o médico, a gente não se alimenta bem, mas existem também outros problemas no intestino. Eu vi no Instagram, você gosta muito de colocar uns vídeos desmistificando essa ida ao médico, né? Porque qualquer problema que eu tenho no intestino, eu já penso que eu posso estar morrendo de câncer. É isso que a gente pensa, né? Mas tem doenças inflamatórias também. O que a gente percebe hoje em dia, causado principalmente pela alimentação, uso de antibióticos, de problemas que nós estamos causando no nosso intestino? Tá. Nosso intestino, ele não é 8,80. Ele não é só um saco de cocô e também não é uma coisa que, ah, se tiver qualquer problema vai ser câncer. Não é isso, tá? O nosso intestino, ele é tão rico de informações, ele está extremamente ligado às nossas emoções, como eu já falei, né? A produção de serotonina, de dopamina. Então, assim, outros problemas podem estar associados ao intestino sem que seja câncer. Nós temos tratado de muitos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, tá? Isso é hereditário. Sim. Tem um fator hereditário muito importante, tá? Não significa que, olha, eu tive alguma doença inflamatória intestinal, mas ninguém na minha família teve. Você pode ser o caso índex. O que é o caso índex? É o primeiro caso da família. E a partir de você é que os seus parentes vão precisar a começar a investigar. Agora, eu posso ser esse caso inicial pelos meus hábitos? Doenças inflamatórias intestinais geralmente estão associadas realmente à questão hereditária, tá? Interessante. É, como é a doença de Crohn, né? Que hoje, inclusive, esse até é um tópico bem recente, se eu não me engano, começou semana passada. Ela foi incluída nas doenças deficientes, doenças que causam deficiências ocultas. Que, inclusive, são pessoas que vão usar um cordãozinho verde com alguns girassóis. Tem o cordão do autista, né? Tem das doenças ocultas. E agora nós temos das doenças ocultas e foi classificado. Foi incluído nessa listagem. Doença de Crohn. E o que a pessoa que tem essa doença, ela sente? Quais são os sintomas que ela presenta? Olha, a doença de Crohn e a retocolite serativa são doenças que eu acredito que são muito cruéis. Elas começam muito cedo. Elas, sim, trazem pacientes muito jovens aos nossos consultórios. E que, se não forem devidamente acompanhados, são esses pacientes que podem vir a ter câncer no futuro. Antes dos 50 e, às vezes, até antes dos 40. Essa inflamação sistêmica no intestino, esse maltratar o intestino durante toda a vida, pode também causar câncer? Se você tem uma doença que já te ajuda a ter um combate ali contra seu próprio corpo e, além do mais, você se alimenta de maneira errada, com certeza você está indo para um mau caminho. E a doença de Crohn, ela é uma doença autoimune. Ela é uma doença que vai fazer com que células do seu corpo vão atacar o seu próprio corpo. Entendeu? Então, você faz mal para você mesmo. Se você associar isso a uma má alimentação, ela dera baixo. Então, assim, é uma doença oculta, que começa oculta, mas que traz prejuízos enormes aos pacientes. São pacientes que estão sempre precisando de uma internação, de uma cirurgia. E é uma doença que ataca todo o trato gastrointestinal, da boca ao ângulos. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento, é um sofrimento. E eu acredito que quem tem essa predisposição, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são pessoas que sofrem muito. Não tem como a gente prevenir. É muito diferente do câncer de intestino da população geral. Que a partir dos 40 anos, 45 anos, a gente vai, faz aquela coluna, vai tirando o pólipo e vai fazendo com que a gente evite que isso venha a progredir para uma coisa pior. Ou seja, tudo isso que a gente vem lendo nos últimos estudos e muitos médicos agora falam mais abertamente, principalmente no Instagram, da importância da gente cuidar do nosso intestino. Porque, como você falou, o intestino sempre foi só uma passagem do alimento e nós não ligávamos. Agora a gente percebe que o intestino, na verdade, quase comanda o nosso corpo. Com certeza. E comanda também a nossa mente, o nosso humor. Isso. Os casos de depressão vêm crescendo. Ansiedade, pessoas com distúrbios de humor. Grande parte disso ligado ao intestino? Grande parte disso. No meu consultório, por exemplo, eu recebo em torno de 85% dos pacientes que vêm, às vezes, por um sangramento, para avaliar. E numa conversa que eu tenho com esses pacientes, eu converso muito, acho que quem já se consultou comigo sabe disso, eu descubro algum problema emocional. E aí, no que a gente vai conversando sobre essa questão emocional, a gente vai vendo uma queda de cabelo, uma pele que não consegue, está sempre com um descamamento, uma psoríase importante, doenças de pele ou óssea, a perda de cabelo. Quando a gente trata esse intestino, a gente trata essa desbiose intestinal, muitos desses problemas emocionais, de pele, enfim, eles melhoram. E como é que eu descubro que eu tenho, minha flora intestinal não está boa, eu matei minha flora intestinal quase que na totalidade, como é que eu descubro que ela não está bem? Tem algum exame que você passa? A gente, nós temos alguns exames, não são exames comuns, mas no que o paciente procura um proctologista e fala, olha, eu venho tratando com dermatologista, isso, isso e aquilo, nunca tive num proctologista, eu gostaria de saber o que eu posso fazer, né? Para tratar, às vezes, um intestino que está doente, a gente já começa a prescrever alguns suplementos, né? Alimentares com prebióticos e probióticos e no que esse intestino vai ficando saudável, a gente vai observando uma melhora no humor desse paciente, né? Na textura do cabelo, na textura da pele, na imunidade desse paciente. Ou seja, eu posso prevenir vários outros problemas de saúde que eu venha a desenvolver. Através da melhora da saúde do seu intestino. A imunidade também das pessoas anda muito baixa, né? Você vê que qualquer problema, qualquer mudança de tempo, as pessoas já ficam doentes, todo mundo fica resfriado, todo mundo tem problemas de sinusite, vários pequenos problemas não tão graves, mas que incomodam o dia a dia das pessoas, né? Isso é a gente que vai causando com a nossa má alimentação, nossos maus hábitos? A maior parte da nossa imunidade ruim é culpa nossa, tá? É um sedentarismo, não faz exercício, passa muito tempo sem exposição solar, passa muito tempo se alimentando de alimentos ultraprocessados, e aí vem uma gripe, toma vitamina C. Acha que vai resolver o problema dessa forma, né? Tô com gripe, vou tratar aquela gripe. Só que a continuidade dessas doenças, né? De relacionadas à sua imunidade, tem que te atentar para outras questões, para outras questões. E uma delas é o intestino. Nossa, esse ano eu tive muita intolerância alimentar, tive muita doença, como resfriados, amidalite, enfim, mesmo usando vitamina. E no melhor, o que está acontecendo? Procura ajuda de outra forma. Agora você falou de muita alergia alimentar, a gente vem notando que cada vez mais pessoas têm intolerância ou alergias a certos alimentos. Com certeza. Isso é causado pelo hábito, pelo alimento hoje em dia, muitas vezes, intoxicado ali de agrotóxicos, ou já é uma tendência da pessoa de ser intolerante àquela alimentação? Olha, eu vou dar uma opinião minha, tá? Eu acredito que o que tem acontecido mesmo é uma... Nós estamos comendo porcaria. Mesmo as nossas frutas, mesmo os nossos vegetais, eles estão cheios de agrotóxicos, estão cheios de antibiótico. Então, por mais saudável que você coma, a nossa tendência é caminhar para uma saúde mais debilitada, justamente por essas questões do nosso solo, de como estão sendo produzidos os alimentos. Esse consumo secundário do antibiótico, o animal na criação toma o antibiótico, e a gente consome esse animal, ele também causa os mesmos danos no nosso intestino? Com certeza. Como é que a gente vai excluir isso do nosso corpo, deixando de comer? E é por isso que o comércio de alimentos orgânicos, ele tem crescido tanto nos últimos anos. Só que, infelizmente, é uma alimentação mais cara do que a que você costuma encontrar no próprio supermercado. E aí a gente vai encontrar outro problema. Como que eu vou conseguir comprar esse alimento orgânico, né? Com mais frequência, se ele é tão caro? Como é que eu vou fazer uma família com um casal que trabalha, tipo, dois, três salários mínimos ali, às vezes, e três filhos, olha, você só vai comprar coisas orgânicas. É impossível. Então, não tem o como. Né? Então, de que forma, assim, nós podemos ajudar? Você falou do consumo de água, né? Frutas, algum vegetal, algum tipo de... Todos são bons. O que você puder comer, o que você puder acrescentar de verde, né? E frutíferos, acrescente. Sementes também? Você tinha falado. Sementes também. Ah, mas o meu médico me proibiu de comer semente porque eu tenho doença de verticular, que é outro problema de intestino, né? Que alguns idosos vêm a ter, que são pequenas bolsinhas que se formam na parede do nosso intestino. E antigamente, a gente costumava pedir para que esses pacientes não se alimentassem de sementes, principalmente as que têm cascas, né? Fibras que têm cascas, que podem cair nessa bolsinha e causar a famosa diverticulite. Isso já caiu por terra, tá? Nós não proibimos mais. Hoje, quanto mais frutas, legumes, verduras, independente de semente, casca, comam. Existe também uma polêmica muito grande sobre a questão do leite e o intestino, né? Formação de muco. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa é outra opinião que eu posso te dar, uma opinião minha particular, tá? Eu acho, gente, que é o seguinte. Tem gente que está se proibindo de comer muita coisa porque acha que lá no futuro vai vir a ter algum problema. Eu acho que não tem como a gente prever. E vai chegar uma hora que a gente não vai poder comer absolutamente mais nada, se a gente for ter esse medo de comer. Então, comam, né? Comam. Da maneira mais saudável possível. O que é essa maneira mais saudável possível? Frutas, verduras e legumes em maior quantidade. Associada a líquido. Água. Água. Líquido não açucarado, né? Líquido não açucarado, sem corantes. Então, é água. Não tem nada mais saudável para o intestino do que fibra e água. Mas eu como tanta fibra e eu tenho dificuldade de beber água. Não adianta. Essa fibra vai ficar ali. Você vai formar fezes muito endurecidas, de qualquer forma. E lentificar a chegada dessas excretas para fora. É a água que deixa tudo isso mais fofinho para que passe e chegue até lá fora. Então, é fibra e água. Ah, eu tomo leite e me faz mal. Então, você vai parar de tomar esse leite, tentar trocar por aveia, né? Um leite de amêndoas, enfim. Enquanto isso não estiver te fazendo mal, eu não sou a melhor... Eu não sou a pessoa que vai falar para você parar. Eu sei que tem muito nutricionista aí que vai... Não, isso não pode. Isso, 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 isso. Porque também se chega a um ponto que a pessoa fica tão restrita, né? E ela fica infeliz. Justamente. E a gente começou a observar um novo problema, que são os distúrbios alimentares. E às vezes, esse distúrbio alimentar, ele tem vindo basicamente pelo medo de comer e vir a produzir alguma doença. Então, assim, nada em excesso faz bem. A gente sabe disso. Então, comam, né? Comam o que a gente considera saudável. A partir do momento que começar a te fazer mal, a gente começa a estudar aquele alimento para ir sendo retirado da sua alimentação. Porque essas inflamações também, elas acabam incapacitando a pessoa, né? Sim. Tem pessoas que acabam tendo problemas intestinais graves. Com certeza. E ficam doentes com mais facilidade. Mas o que a gente percebe é que a alimentação hoje tem causado, acho que a maioria das doenças. Com certeza, sim. Nós estamos comendo de forma muito equivocada. Muito ruim, muito ruim. E, na verdade, o nosso maior problema é justamente diminuir essas fibras, diminuir esse líquido e colocar muito açúcar no corpo e alimentos ultraprocessados. Que são os nuggets, como eu falei no início, hambúrguer desses de caixinha. São alimentos que estão vindo prontos. A gente não tem mais tempo de ficar fazendo comida em casa e começa a se alimentar de maneira... Qualquer coisa que se possa colocar numa airfryer da vida, né? É alimento. É alimento. Na verdade, a gente está querendo mesmo sanar a fome. Mas a gente não está se alimentando. Agora, eu me alimentando bem, eu praticando exercícios, consigo ir ao banheiro de forma correta. Mesmo assim, é necessário que eu procure um médico para ter uma noção de como é o meu intestino. Sempre, sempre. Com certeza. Claro que se você for uma pessoa correta de hábitos, como você acabou de falar, existe a chance de você vir a ter, aos 70 anos de idade, um câncer de intestino? Sim, existe. Só que se a partir dos 40 anos você tem hábitos bons e a partir dos 40, 45 anos, você começa já fazendo seus preventivos... Igual já é feito pelas mulheres, né? Justamente. Mamografia, os preventivos anuais para ver se você tem alguma tendência, algum desenvolvimento de câncer no colo do útero. Mas o intestinal ninguém fala, né? Ninguém fala. Ninguém fala. Todo mundo gosta de falar, chega numa roda de amigos e fala assim, ai, botei prótese na mama, botei prótese no bumbum. Mas você nunca vai chegar numa roda e falar, ai, eu fui na minha proctologista. Todo mundo vai olhar, meu Deus, por que que essa menina está pensando de ir num médico que coloca o dedo no meu ônus? Entendeu? Tem uma vergonha muito grande em cima disso. Principalmente os homens. Os homens não procuram, porque um colega se descobrir, ah, vai ficar aquela piadinha, aquela coisa de que proctologista é para homossexuais, gente, isso é tão... É horroroso de ouvir uma coisa dessa. Não, e acaba que as pessoas não procuram o médico, desenvolvem doenças, não só o câncer, mas outro tipo de doença que acaba incapacitando a pessoa pro dia a dia. Tudo por falta de informação. Justamente. Agora, alguma possibilidade, a senhora consegue ver, desses exames serem disponibilizados? Porque eu li uma reportagem, eu achei muito interessante, que em alguns países mais ricos, no norte europeu, que as pessoas têm acesso a exames, eles disponibilizaram a colonoscopia e mesmo assim a procura não é alta. Sim. É o que você falou da questão da informação, do medo do exame. Isso. Olha, eu sou uma médica que trabalha com particular e trabalho no sistema único de saúde. Acho que vou trabalhar a minha vida inteira. Levanta essa bandeira. Acho que não existe em nenhum outro país a saúde como é levada no Brasil. Tanto que nós atendemos muita gente de fora por causa da dificuldade de busca de médico em outros países. E é que nós temos, né? A gente só precisa enfatizar que existe esse médico, que existe esse exame, que você pode procurar. Ah, mas demora muito porque tem a fila do CISREG. Não importa. Entendeu? Vá atrás. Procure. Pelo menos uma vez, depois dos 40 anos, 45 anos, todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria. Em geral, sendo homem, sendo mulher, independente da sua orientação sexual. Gente, isso não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Proctologista é um médico que cuida de intestino, reto e anos. Procure. Se você nunca teve nenhum sintoma, sangue nas fezes, dor ao evacuar, nada disso, a partir dos 40 anos, procure um proctologista. É porque a gente também não tem nenhum sintoma na mama, mas a partir dos 40 faz a mamografia, né? É uma questão de conscientizar as pessoas. E hoje em dia, a gente trata a mama de que maneira? Através de exame. Dificilmente a mulher iria se tratar se a gente não tivesse difundido tanto o autoexame da mama, a mamografia, o ultrassom de mama, né? Aquele mês, olha, que a gente só fala disso, entendeu? Então, assim, precisa ser falado, precisa ser colocado mesmo na cabecinha da população. Se você nunca teve nenhum sintoma, mas já tem 40, 45 anos, procure um proctologista, tá? Isso é muito importante. E a partir daí, nós vamos examinar, fazer um exame baixo, que é a anoscopia, né? Pra olhar o canal anal e a parte inferior do reto, né? Isso a gente consegue fazer no próprio consultório. E a partir daí, avaliar a necessidade da colonoscopia, que é quem vai olhar o seu intestino grosso. É onde a gente não consegue chegar no consultório. E você falou uma coisa importante, que é a questão, não é homem, não é mulher. Porque os dados mostram que o terceiro tipo de câncer mais comum, hoje em dia, que vem crescendo, tanto em homens, quanto em mulheres. Então, é necessário que todo mundo acabe fazendo esse exame, né? Com certeza. A gente precisa, realmente, bater nessa tecla. Vá ao proctologista, vá ao proctologista. E se você, antes dos 40 anos que seja, mas tem uma dor, tem um desconforto, tem uma dúvida que seja, mesmo que seja pra questões sexuais, né? Olha, doutora, minha orientação sexual é essa, eu gostaria de saber. Vá... Informação é sempre necessária. É informação, justamente. Porque a gente vê o caso tão triste, né? Da Preta Gil. Justamente. Ela descobriu a doença já um pouco avançada. Muito avançada. Muito avançada. Porque se ela tivesse descoberto logo no início, numa colonoscopia, ela não precisaria, às vezes, nem passar por uma quimioterapia, se fosse apenas um início, um pólipo. O caso da Preta Gil é um dos casos que, geralmente, a gente coloca na caixa dos cânceres hereditários, né? Provavelmente tem um fator genético importante aí. E o que faz a gente pensar nisso? A idade. Foi muito cedo o câncer dela. Não. O câncer de intestino é um câncer que, antigamente, nós considerávamos de idosos, né? A partir dos 60 anos de idade. E... Pacientes com menos de 50 anos, a gente já tem que pensar numa questão genética. Já avaliar, inclusive, outros membros da família. Que é pra evitar que a gente pegue um câncer já lá na frente. Mesmo não tendo outros casos na família, o meu modo de vida pode causar uma doença desse tipo? Pode. Pode sim. Infelizmente. A gente não sabe tudo sobre ele, né? A gente não sabe 100% de todas as doenças, de como elas se... A gente começa a estudar a partir de pessoas doentes, infelizmente. Então, assim, já tivemos esses números. Então, agora a gente vai batalhar em cima disso. Não, e vocês vão ter acesso a mais números de acordo com o que as pessoas começarem a procurar o médico, né? A procurar, justamente. Porque a subnotificação ainda é muito grande, né? Ainda é muito grande. Se o número é tão alto, a previsão é tão alta e as pessoas ainda não procuram, é porque pode ter muita gente doente que não tem a menor noção, né? Com certeza. Bom, doutora, a gente tá chegando ao fim do nosso programa. Espero que a senhora volte outras vezes pra gente tirar as dúvidas. Com certeza. A senhora tem algum Instagram que possa deixar? Sim, eu tenho um Instagram, eu tenho um site. O site, vocês podem procurar pelo meu nome. Meu nome é um nome um pouquinho difícil, né? A gente vai colocar aí. Marusca, Jib, Iamute. Mas o Instagram é doutoramarusca. Através desse Instagram, vocês podem mandar algumas perguntas pra mim, assim, de maneira... Eu vi que tem, assim, umas informações, assim, de uma forma bem leve, né? Bem divertida. A gente precisa tornar isso de uma maneira fácil e deliciosa de conversar pra que as pessoas realmente procurem a gente, né? A maior parte do nosso público já vem, quando chega até mim, por exemplo, já fala assim, doutora, você não é a minha primeira proctologista, eu já vim de outros proctologistas, mas que eu não gostei muito da maneira como foi abordado o meu problema. Então, isso também é muito importante. Você tem que estar... Você tem que se sentir bem com o seu médico ou sua médica. Se não, se você não se sentir bem, ele pode ter o melhor currículo do mundo, mas você precisa de outro. Porque você tem essa relação médico-paciente muito bem real. Queria agradecer a participação, o convite, né? E a atenção que a TV Alerj me deu aqui. Eu acho que esse é um assunto muito importante, que a gente precisa realmente estar sempre em evidência pra trazer mais informações à população e cada vez mais a gente possa tratar e prevenir a população em geral. Muito obrigada. E estamos aceitando mais convites aí da TV Alerj. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. E o nosso programa termina aqui. Você pode acessar também o nosso YouTube, se você quiser assistir novamente. E as informações sobre os horários de todos os programas nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri